Fala galera, tudo bem? Sou o Michael Bianchi, estou muito feliz, acabo de receber essa super guitarra, que é lançamento da Ibanez, a Prestige S5570Q, vou mostrar para vocês essa máquina, vamos lá. Música 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 Galera, sem comentários, estou muito contente, muito satisfeito com esse instrumento, fiquem ligados que eu vou estar fazendo um review para demonstrar o som dela, valeu até a próxima! Música